Bom dia, companheiros e companheiras, estamos entrando no ar mais um programa da TVFPA. Essa semana, obviamente, inaugurando o mês de março, abrindo o trabalho do Mês das Mulheres. Não porque a gente mereça flores, mas porque a nossa luta merece ser lembrada todos os dias e esse mês em especial. Estou aqui recebendo duas visitas ilustres. A nossa companheira Ana Farias, militante referência para todas nós, petista, Ana Lua, psicóloga. Para quem ainda não conhece, tem uma ficha enorme dela aqui, eu vou ler, mas vale a pena visitar. Os trabalhos dela lá no site da SOF. Depois você dá o site aqui, Ana Lua. Mas, Ana Lua é especialista em psicodrama pedagógico e psicologia institucional. Atua na SOF desde 86. A SOF é sempre viva organização feminista. Eu gosto de chamar assim, pode ser? É claro. É assim mesmo. E atua, enfim, entre outras coisas, nos formando na pauta do feminismo aí no Brasil. Tem uma inúmeralista de publicações. Sou suspeita porque eu sou fã, então eu fico mais puxando o saco do que apresentando de verdade. E tem aqui também a presença da Ana Clássia, que é jornalista, pesquisadora da Universidade Federal do ABC, que atua com comunicação e a gente vai conversar um pouco hoje sobre o 8 de março, a condição das mulheres e tal. Então, esse programa é um pouco nesse sentido. Se você quiser mandar uma pergunta, questionar, enfim, apresentar temas, tá aqui o bonitinho endereço do nosso e-mail, teve.fpabrama.org.br Pode enviar as perguntas que a gente lê aqui e vai tratando na bancada. E vamos abrir aqui contando um pouco da história do 8 de março, Nalu. Eu queria que tu contasse para a gente qual é a origem do 8 de março e a gente falasse um pouco há quanto tempo a gente organiza essa pauta no Brasil, como é que as feministas foram se organizando aqui. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada pela ação, pelo convite. É realmente uma honra e um prazer muito grande estar aqui. Bom, o 8 de março, é sempre interessante a gente falar da história do 8 de março, porque a história do 8 de março nos dá muito o que é o caráter do movimento de mulheres e do movimento feminista. Na verdade, à medida que a gente conhece mais a história do feminismo, a gente vai, inclusive, descobrindo que esse debate, essa pauta esteve presente na sociedade há mais anos do que a gente pensa. Mas o 8 de março, na verdade, a ideia, antes de ser o 8 de março, a ideia de um dia internacional de luta das mulheres, aparece na segunda conferência de mulheres socialistas, em 1910, onde a Clara Zepin propõe um dia internacional das mulheres. Se a gente ler lá na proposição, ela diz assim, a exemplo das camaradas americanas que já comemoram o dia das mulheres. Então, isso mostra para a gente que, ao ir descobrindo a história, as mulheres socialistas dos Estados Unidos começaram a organizar um dia das mulheres em 1908 e, em 1910, então, é proposto um dia internacional de luta das mulheres pelo direito ao voto. É importante a gente saber que, nesta época, nós tínhamos um amplo movimento feminista organizado na Europa, nos Estados Unidos, que são as chamadas sufragistas, já tinha expressões aqui na América Latina, na Austrália, Nova Zelândia, assim por diante. E também as mulheres socialistas organizadas por dentro dos sindicatos e dos partidos socialistas na Europa, na época. Então, o Dia Internacional da Mulher começa a ser comemorado em 1911, ainda sem uma data fixa, e aí a gente tem imagens do 8 de março e vários desses anos. Em 1917, o Dia Internacional da Mulher caiu no calendário russo da época, no 8 de março. E, nesse dia, foi o dia que as mulheres começaram a primeira Revolução Russa ali, e a Revolução de Fevereiro, que a gente foi chamando, que era, no nosso calendário, o 8 de março. E isso detonou o processo revolucionário. Então, alguns anos depois, em uma outra conferência, no caso de mulheres comunistas, foi proposto que o dia 8 de março passasse a ser o Dia Internacional das Mulheres, em homenagem às camaradas russas que tinham começado a Revolução. Se comemora o 8 de março, naqueles anos, depois ele perde um pouco esse papel e este lugar, mas ele começa como um dia muito organizado pelas mulheres comunistas, e ele volta para o calendário feminista nos anos 60, e, em 75, a ONU decreta institucionalmente como um Dia Internacional de Mulheres. Mas nós, por exemplo, estamos mais vinculados a essa história da luta do que o fato da ONU ter instituído. Mas o fato da ONU ter instituído, tanto é sinal de um reconhecimento dessa data, por mais que depois essa história foi sumindo a partir dessa institucionalização do dia, mas também abriu para muitas mulheres de muitos países, de muitos lugares, que nunca tinham ouvido falar do 8 de março, começar a organizar. E a verdade é que hoje, o 8 de março, é o que eu chamo da principal data do calendário feminista no mundo inteiro. É um momento que mulheres, não só dos grupos de mulheres, das associações de mulheres, mas também as mulheres de partidos, de movimentos sociais mistos, da universidade e de vários lugares, se juntam para organizar. Claro que não é igual em todo o país, mas no nosso país, em particular, tem uma grande comemoração, celebração. E nós, as mulheres do movimento de mulheres, também temos que o tempo todo estar nos contrapondo à tentativa do mercado, que de hoje, isso já vem mais de 40 anos, de se apropriar do 8 de março, não como um dia de luta, mas como um dia de homenagem às mulheres, de dar glores e agora de presentes, né? E que a gente tenta desconstruir isso, porque nós articulamos o 8 de março como um dia de luta, é um dia de celebração da nossa força, da nossa organização, da nossa mobilização, mas, essencialmente, um dia de luta nosso. Maravilha. E nessa trajetória que você está contando aí, você destacaria 3, 4 episódios que você acha que foram relevantes, ou temas que foram se aprofundando? Você está contando a história, é muito comum a gente aprender que o 8 de março começou por conta da fábrica, as mulheres, essas queimadas e tal, que é uma história bem comum de ser contada no 8 de março. Mas, certamente, esse fato deve ter existido, esse fato deve ter sido incorporado a essa forma de constituir o 8 de março como referência, mas, certamente, desse processo lá de 1917 para cá, nós tivemos inúmeros temas que foram, enfim, sendo fortalecidos, né? E acho que aqui no Brasil nós temos alguns aí no movimento feminista importante que são invisibilizados na história aí. É, o que a gente vê, né, que o 8 de março surge com essa ideia da luta pelo direito ao voto e é justamente no início do século XX que começam a ter os primeiros países que reconhecem o direito de voto das mulheres, né? Que ainda, muitos países, foi nesse processo de muita mobilização das mulheres, começa ali em 1910 até 1930, né? No nosso caso, no Brasil, inclusive, foi em 1932, né? Mas tem países que foi muito tardiamente, França, Suíça, foi só pelos anos 50, 60, né? Depois, a gente tem um período que é muito discutido, que, como assim, tem uma certa baixa do movimento de mulheres, depois dos anos 30, que é justamente o período da guerra, que as mulheres estavam na resistência à guerra. Se a gente olhar a história das nossas feministas, como a Pagu, a Lise Silveira e tantas outras, foram mulheres, inclusive, que tiveram presas durante muitos anos no Estado Novo e tudo isso, né? E tem um ressurgimento do que é chamado de uma segunda onda do movimento feminista nos anos 60, e aí começa na Europa, nos Estados Unidos, e rapidamente chega aqui na América Latina, e, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, essa segunda onda começa muito com a luta pelo direito ao aborto. E são organizadas campanhas massivas, e também nos anos 70 começa a ter a legalização do aborto em alguns países. Então, acho que isso é um ponto importante. Depois vem a luta contra a violência e tudo isso. E, no nosso caso aqui no Brasil, eu acho que tem, desde a retomada do movimento feminista aqui, nessa segunda onda, que foi nos anos 70, justamente no período de luta contra a ditadura, eu me lembro do 8 de março importante, que foi o de 84, pelas diretas já, né? Que foi o momento que as mulheres, além de levar a pauta feminista, está levando uma pauta que incidia na conjuntura. E, na minha trajetória, particularmente, né? Eu destaco que, para nós que militamos na Marcha Mundial das Mulheres, o 8 de março do ano 2000, foi um 8 de março muito importante, porque foi o lançamento da Marcha Mundial das Mulheres, como a campanha contra a pobreza e a violência. E o que a gente destaca que foi extremamente importante? A gente vinha de uma década, dos anos 90, de muita perda de capacidade de mobilização dos movimentos, de mulheres, muitos países, uma pauta muito institucional, vinculada às agendas das Nações Unidas. e a ideia de ter uma Marcha Mundial, que começa com a ideia de uma campanha, não de um movimento permanente, agrega mulheres de 159 países. Então, eu acho que... Superação Internacional. Que eu saiba, que eu saiba, foi a primeira vez que 159 países se mobilizaram no 8 de março com a mesma pauta. E a gente via as fotos naquela época, para vocês se lembrarem, no 8 de março de 2000, foi numa quarta-feira de cinzas. E aqui no Brasil, em várias cidades, a gente fez o 8 de março na quarta-feira de cinzas. E eu me lembro que, inclusive, a imprensa, quando falava com a gente, falava assim, ah, que legal, vocês esse ano têm algo novo para a gente falar, porque tem uma campanha, porque todo ano o 8 de março traz a pauta de sempre e tal. Então, para nós, esse 8 de março foi um marco. Claro que depois, tanto que a marcha teve um impacto tão grande, que muitos dos grupos que foram parte desse primeiro momento da marcha decidiram continuar como um movimento permanente. E nós estamos como um movimento permanente. Fazemos uma ação internacional a cada cinco anos. Nos outros anos, a gente continua mais com as nossas agendas nacionais. E agora, em 2015, a gente lançou, como Marcha Mundial das Mulheres, a nossa quarta ação mundial, que vai ser neste ano com ações descentralizadas nos países. Mas a gente mantém o calendário de 8 de março a 17 de outubro. E vários, a gente pode até ver nas fotos, está circulando na internet, tem vários lugares que aparecem fotos da Marcha Mundial das Mulheres. Mas eu quero destacar aqui que no caso da Europa, justamente um continente, está em crise, e que também a gente tem visto como o movimento de mulheres tem reagido a essa crise, inclusive fazendo luta contra os tratados de livre comércio, como o caso da Espanha, e buscando, inclusive, referências na luta das latino-americanas, que fizeram a luta contra a Alca, para pensar a luta delas. E a caravana da marcha que vai durar. Começou, e na Europa, dessa vez, elas conseguiram construir uma caravana que vai ter revezamento, vai mudando as pessoas, mas começou no Curdição, na Turquia, agora no 8 de março, e vai circular pela Europa inteira, chegando em Coimbra, em Portugal, no 17 de outubro. E para nós, da marcha, também é um motivo de muito orgulho do início dessa caravana, ser na Turquia, onde estão as companheiras combatentes, onde as mulheres da marcha são extremamente combativas, nós, inclusive, já tivemos que fazer, já fizemos campanha de solidariedade a mulheres do Curdição e Turcas presas, há alguns anos atrás, então, isso mostra que a gente continua com essa capacidade de mobilização internacional, e que é muito importante para as mulheres saber que ao mesmo tempo mulheres do mundo inteiro se organizem em luta por pautas comuns, se estamos no Curdição, ou se estamos na Índia, ou no Brasil, ou na Bolívia, ou nos Estados Unidos, ou no Estado Espanhol, e assim por diante. A luta feminista também. A gente realmente é uma força, e a gente, inclusive, manteve a palavra de ordem da marcha agora, de 2015, a mesma de 2010, que é seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. É bacana perceber que a Marche Mundial das Mulheres hoje é um dos principais e um dos mais fortes movimentos sociais do mundo, porque, independente das pautas individuais dos países, das pautas, outras pautas, se unem pela pauta do feminismo. Isso dá uma força muito grande e, inclusive, é uma das principais referências quando a gente vai falar sobre movimentos mundiais de organização. É um dos principais. aí tem uma outra máxima que eu acho bacana, depois dessa história toda que a Nalu contou. Então, nos últimos anos aí, criou-se uma falsa impressão de que existe uma... que esse debate sobre o feminismo e que a luta das mulheres está obsoleta. Olha, vocês já conseguiram o direito ao voto, vocês têm a autonomia econômica, vocês têm a liberdade do ir e vir, não podem se separar. tem até o direito de ficar sozinha se você quiser, mas, então, agora está tudo igual entre homens e mulheres e tal. Então, essa máxima também é uma falsa verdade que vem sendo afirmada a todo momento. E aí, a nossa equipe fez uma coisa bem bacana que foi produzir um vídeo que eu vou pedir para baixar aqui o telão atrás, não? Agora já foi. Não, mas, enfim, enquanto vai baixando aqui, vocês vão vendo aí em casa, a gente já deu uma olhada, mas é um vídeo rápido de um falapolvo aqui sobre igualdade entre homens e mulheres. Pergunta simples que é para pessoas normais, comuns, se existe ou não a igualdade entre homens e mulheres, enfim, onde é que isso se dá ou não, para a gente poder entrar um pouco depois na falta da conjuntura das lutas feministas. Eu queria que a gente soltasse o vídeo aí rapidinho. Você acha que hoje existe igualdade entre homens e mulheres na sociedade brasileira? Eu acho bem claramente que não existe. Aliás, acho que é igualdade como um todo entre homens e mulheres, mas em geral, racial, econômica, enfim, acho que é bem visível que não existe. Principalmente nos trabalhos domésticos, eles nunca são compartilhados da mesma forma, entre homens e mulheres, mesmo desde crianças, o trabalho doméstico não é compartilhado entre meninos e meninas, então já tem uma sobrecarga para as meninas e essa sobrecarga perdura a vida inteira. Os salários são bem defasados das mulheres em relação aos homens, os cargos que são ocupados não são os mesmos, as mulheres costumam entrar em cargos subalternos. Não há nem no campo salarial, nem na época dos empregos, nem em cargos diretivos tanto de partidos quanto de empresas, essa diferença se dá até e principalmente quando se vê a questão do ódio, por exemplo. Até para se xingar uma presidenta, você usa de termos um vaca e etc. Não há igualdade de nenhuma forma. Nós temos uma sociedade machista, preconceituosa, racista, e a mulher continua no mesmo pacote que sempre teve. A diferença é que usou uma máscara. Então, finge-se que tem igualdade, não há igualdade de forma alguma na minha opinião. Eu acredito que sim, hoje não tem mais aquele pobreza de homem que quer ser mais do que a mulher, ou mulher mais do que o homem. Eu acredito que sim, isso aí é normal, hoje em dia é normal, não tem mais os preconceitos que tinha antigamente, né? Não existe igualdade, principalmente na área da tecnologia, que é a minha área. Por exemplo, o pessoal do meu curso, são poucas mulheres, as que tem, reclamam da dificuldade que é de arrumar emprego na área. Eu li há pouco tempo atrás que o Brasil é um dos países que mais tem empregadas domésticas no mundo, e que mais de 59% são negras. Então, é a questão que as mulheres que menos ganham são as que são pobres, normalmente negras, da periferia. Por exemplo, tem pesquisas que mostram que vai demorar ainda muitos anos para que as mulheres possam ter que paração salarial com os homens. Deveria ser igual para todo mundo, porque é que eles têm que ganhar mais e a gente tem que ganhar menos. E de sair no final de semana. Por que é que eles podem sair sozinhos e a gente não pode sair sozinha também com uma amiga para tomar uma cerveja? Por que não? Eu gosto desse programa que o fato dele ser ao vivo e ele ser super auto-organizado, a gente sofre dessas coisas, mas está tudo certo. Nunca sofremos um problema de quem assiste e nem de falta de debate. Mas aí, queria perguntar para vocês duas um pouco disso. Diante dessa percepção aí, que também é um pouco daquilo que a gente estava dizendo, essa falsa sensação de igualdade entre nós e os homens, como é que nós vamos lidar com essas diferenças ainda? E em que campo? Como é que nós vamos... Quer dizer, o movimento de mulheres obviamente tem as suas pautas construídas, enfim, nossas pautas construídas, mas como é que a gente pode falar, assim, essa manifestação do 8 de março agora, a gente tem a ver com a conjuntura do país, tem a ver com uma série de questões que estão colocadas e essa ideia da busca pela igualdade entre homens e mulheres, como é que nós vamos pautar isso? Um pouco de perguntar aqui, como é que nós vamos retomar essa pauta? Ou melhor, como é que a gente combate essa falsa verdade? A ideia mais comum aqui é que não existe essa igualdade colocada, mas, enfim, o mercado coloca sim, a grande imprensa coloca sim, o retrato das mulheres na TV sugere isso, mas ao mesmo tempo também desconstrói, enfim, como é que nós vamos entrar nessa seara? Como é que nós vamos combater essa ideia? Eu acho até que hoje, nos últimos anos, a gente já tem uma mudança nessa percepção. Alguns anos atrás, realmente, inclusive, quando a gente falava com as jovens, por exemplo, as jovens falavam, não, estou falando de 15 anos atrás, não precisa mais de organizar como feminista, já conquistou, isso na Europa ainda era mais forte ainda, até pelas condições econômicas, sociais de lá, do que aqui. Eu acho que nos últimos anos a gente conseguiu reverter isso e uma das expressões disso é justamente como nos vários movimentos de mulheres, a gente tem jovens e não só jovens universitárias, também temos jovens dos setores populares e tem, inclusive, a proliferação de uma infinidade de coletivos feministas de jovens, não só os da internet, mas, assim, por exemplo, tem na Zona Leste aqui de São Paulo tem grupos de mulheres negras, jovens, que fazem saraus na periferia, que estão organizados nos movimentos lá e tem, de novo, uma indignação das jovens frente à desigualdade e à violência, principalmente, o que a gente viu aí com a CPI da violência que acontece na USP, com a violência nos trotes, com as festas para violentar as jovens, ou, por exemplo, na noite de março aqui de São Paulo, mesmo as jovens falando da dificuldade do não acesso à igualidade das mulheres às carreiras das ciências. Então, a gente tem uma retomada do debate feminista de uma forma mais ampla, mas, ao mesmo tempo, isso que você fala, nas instituições, no discurso dominante da sociedade, uma tentativa o tempo todo de dizer que não, que já tem bondade, que já tem leis que o protege e o que acaba jogando para o aspecto individual de cada pessoa os seus problemas. Então, se você tem problemas, se você não conseguiu carreira, se você foi violentada na festa, porque você bebeu demais, é porque você... Então, ou seja, de jogar para a pessoa, para o indivíduo a causa do problema que ela viveu como se fosse algo individual. Acho que também tem isso que é justamente o que nós, no movimento de mulher, tentamos desconstruir. Acho que, com relação à retomada da pauta, acho que duas coisas é importante falar com relação a isso, que é, primeiro, que é super interessante ver essa grande quantidade de coletivos e jovens mulheres, mulheres negras, se organizando na periferia, se organizando em outros espaços também, e retomando esse discurso feminista, mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa que o restante da sociedade, ou seja, outra parte, os garotos nessa história, é difícil a gente pensar que toda uma sociedade é construída para eles, o pensamento é construído para eles. E isso, com relação às carreiras acadêmicas, que seria outra coisa que eu queria entrar, é muito nítido, porque você tem, eu acho que, assim, a gente vai ter uma mudança de quadro com relação a isso no futuro, porque, hoje em dia, a maioria das mulheres, nas universidades, é a maioria das mulheres. Então, eu acredito que, daqui a 20 anos, esse quadro da produção científica vai ter uma alteração pela quantidade de mulheres que têm, hoje em dia, com acesso à universidade. No entanto, quando a gente vê os topos das carreiras da área de ciências, como, por exemplo, quem são os diretores das agências de pesquisa, quem são os professores que estão no topo dos departamentos, geralmente são homens. Então, quer dizer, tem aí uma contradição grande, que é uma maior quantidade de mulheres dentro do mundo universitário e acadêmico, mas, no entanto, a forma de pensar, a forma de organizar o pensamento é todo voltado para o desenvolvimento do pensamento e para o privilégio de homens ocupando essas carreiras. Gente, só queria dizer para vocês que nós estamos com 478 IPs nos acompanhando agora. Significa que deve ter mais ou menos umas 700 pessoas assistindo. Porque, quando é IP, enfim, nos assistindo agora, acho que está batendo as nossas tops entrevistas aqui, né, meninos? Então, agradecendo a vocês que estão nos acompanhando e também, de acordo com esse debate que nós estamos fazendo aqui agora, vou ler algumas questões que estão sendo apresentadas para a gente para a gente poder debater aqui, porque tem a ver com essa história da igualdade, o mito de buscar ou não, enfim, acho que a Ana falou uma coisa importante que eu queria que você comentasse, Nau, sobre essa história do aumento das mulheres na carreira acadêmica, na carreira científica, enfim. Presença nas universidades. É, presença nas universidades e acho mais, já queria ampliar a problematização para entrar nas outras questões aqui. Nos últimos 12 anos, o foco das políticas sociais escolheu, felizmente, um empoderamento das mulheres nesse processo, né? reconhecer a mulher como a chefe de família. Não que isso tenha sido feito pela consciência feminista. Tem um car mais para mim que foi pela leitura do IBGE de entender a ampliação das famílias monoparentais e tal. Mas isso ajuda no futuro? Daqui a um tempo nós vamos ter mulheres mais, nós vamos ter mais força do ponto de vista das mulheres? E aí, as perguntas vão nesse sentido. Então, a Marina de Souza, de Campinas, pergunta aqui para a gente. O crescimento das famílias chefiadas por mulheres é crescente. Ótimo, né? Quais são os desafios para essa nova jornada das mulheres, né? De acordo com essa ideia. O Zé Alberto Dias está fazendo uma pergunta aqui interessante que trata sobre a luta das mulheres. A gente vai fazer um bloco mais adiante dele, mas só para já saber. A luta das mulheres nas pequenas cidades e quanto mais distantes é diferente das grandes capitais. Como é que isso se interage? Como é que nós podemos articular isso? E é ótimo vindo de um homem a pergunta, né? Achei genial. Essa aqui, vamos falar de violência mais adiante. Vamos falar um pouco sobre essa ideia da igualdade aí, da ideia das famílias, das carreiras, enfim. Não, eu acho que a primeira coisa em relação ao tema das mulheres nas universidades é que, de fato, tem um maior número de mulheres dentro da universidade, mas a distribuição delas dentro da universidade é segundo uma divisão sexual do trabalho. Ou seja, em que cursos, em que carreiras estão as mulheres basicamente? Geralmente, não são aquelas consideradas, não foi entre aspas, porque não é esse o nosso conceito, as mais qualificadas. Sim, as nobres, né? Nós consideramos que ter cursos são realmente qualificados, mas o mercado reconhece como algo qualificado, né? Que coisa de mulher. e mesmo entre as mulheres pesquisadoras, também tem uma redefinição da divisão sexual do trabalho. Então, por exemplo, você olha, as mulheres estão mais na biologia e na química, os homens na física e na matemática, então, a gente não tem uma construção equilibrada. Então, acho que a gente vai ver o que vai acontecer aí. Agora, com certeza, quando você olha em termos dados anteriores, a situação hoje é melhor do que antes, daqui a 20 anos vai ser melhor nesse aspecto. Mas tem um outro elemento que nós temos que levantar, que a gente tem trabalhado muito desde o final dos anos 90, início dos anos 2000, é que também, hoje em dia, à medida que as políticas, aí pensando mundialmente, globalmente, as políticas não são políticas voltadas para a igualdade como um todo, mas, por exemplo, para a maior competitividade no mercado, a gente também tem uma criação de uma polaridade entre as mulheres. Você tem um pequeno número de mulheres que até tiveram entrada em lugares reconhecidos, de altos salários, inclusive de executivas, mas uma grande maioria das mulheres que estão nos setores precários. Um vídeo dado de que a maior categoria de trabalhadoras no Brasil são as trabalhadoras domésticas. Então, e assim por jeito. Então, a gente também tem essa questão que tem a ver com a questão de como a divisão sexual do trabalho se articula à questão de classe, raça e da divisão internacional do trabalho. Em relação à questão das famílias, eu acho que tem uma questão que é a seguinte, esse é um debate de fiadas por mulheres é um debate bem complexo, porque, por um lado, é claro que é um aspecto positivo que as mulheres não se mantenham numa relação de casamento opressiva só porque tem que cuidar dos filhos e não se sente capaz de chefiar a família. Por outro lado, por detrás desse dado, também tem uma irresponsabilidade masculina, que ela não é nova, basta ver a América Latina toda e o Brasil também sempre teve os chamados filhos bastardos, que é justamente aquele filho que o pai não não assume. no caso das famílias chefiadas por mulheres, em alguns aspectos dos setores mais pobres, também tem a permanência de um ciclo de pobreza, o que mostra que são esse setor de famílias que precisa de políticas, de ações afirmativas, de apoio e, inclusive, de políticas sociais maiores. Agora, no aspecto do trabalho, uma das entrevistas ali ressaltou o tema do trabalho doméstico, de que as mulheres seguem trabalhando mais, vocês sabem que nos dados da PNAD, que faz a pergunta sobre quantas horas gasta no trabalho doméstico, uma mulher com filhos pequenos, sozinha, sem marido, ela tem uma jornada de trabalho doméstico menor do que uma mulher casada. O que significa isso? Se em uma casa tem dois adultos, deveria ter uma divisão do trabalho. Não, significa que as mulheres, nós mulheres, trabalhamos para os homens, a gente não trabalha só para as crianças, você ter um homem na casa, em vez de contribuir para diminuir a nossa jornada, faz aumentar. Mais roupa, mais louça, mais exigência na comida. E às vezes os filhos até ajudam. Então, às vezes quando o pai sai, essas coisas. Então, acho que o trabalho é complexo. Em relação às políticas sociais voltadas para as mulheres, a gente tem que lembrar o seguinte, já nos anos 90, sobre o neoliberalismo, o Banco Mundial também teve essa visão de que as mulheres combatiam melhor a pobreza do que os homens, porque as mulheres gastam o seu dinheiro com a família, enquanto que os homens guardam uma boa parte para o seu lazer, o seu gasto pessoal. E hoje tem todo um debate na América Latina, não é só no Brasil, se as políticas de transferência de renda para as mulheres não dão apenas um mero segmento das políticas neoliberais, que são feministas, que refuncionalizam o papel das mulheres. Eu acho que tem, a gente tem discutido bastante isso, mas o que a gente fala que é diferente, seja no Brasil, na Bolívia, no Equador, na Venezuela, é que as políticas de transferência de renda, primeiro que elas não é uma política totalmente focal para um pequeno grupo, ela atinge quase toda a base que precisa daquela política, o grupo social que precisa daquela política, basta ver a questão da Bolsa Família no Brasil. E o outro elemento que não é uma política isolada, ela está articulada a políticas de educação, a políticas de emprego, a políticas de moradia, então o significado dela é outro. Isso não significa que a nossa sociedade ainda não joga sobre as mulheres essa responsabilidade quase que exclusivamente. Mas a gente também tem que olhar para um outro lado de que também olhar o papel das mulheres no cuidado e na sustentabilidade da vida. Nós, e olhar aqui o trabalho de cuidados é um trabalho importante, que ele é necessário dia a dia e ele é tão importante e tão necessário que a gente também não quer que ele seja uma atribuição exclusiva das mulheres. Ao contrário, tem que ser uma atribuição das mulheres, dos homens, da sociedade, do Estado e que a gente tem que inclusive repensar formas de articular esse trabalho, porque senão o que significa é sempre a sobrecarga das mulheres. E é interessante ver duas coisas para terminar esse bloco, para chegar nas pequenas cidades. Um dos temas que tem aparecido de novo, vindo não só de nós do movimento, mas das mulheres em geral, é o tema da creche, porque tem a ver com a mudança, com a melhoria da acesso ao emprego no Brasil, então outra vez a creche aparece como algo importante, necessário, para que as mulheres possam ter mais tranquilidade, dividir o trabalho. Ao mesmo tempo, a gente continua falando da creche como algo das mulheres e efetivamente é, porque são as mulheres que estão com isso, mas nós estamos sempre lutando para esse reconhecimento para mais além das mulheres, embora nós sabemos concretamente, política de creche hoje, ela tem o significado de favorecer e de melhorar a situação das mulheres. Em relação às pequenas cidades, claro, tem muitas diferenças, então, tem desde diferenças nessa sobrecarga de trabalho, o que é, por exemplo, o tempo que se gasta na mobilidade, no transporte, de uma mulher que mora em São Paulo para uma mulher que mora em uma cidade de 50 mil habitantes. Então, você tem coisas que ajudam a gestão do cotidiano, mas também a gente tem coisas, às vezes, a gente tem umas ideias que a cidade grande é o lugar da modernidade, do avanço, que a cidade pequena é o lugar do conservadorismo, acho que a vida não é bem assim. A cidade grande é também o lugar da fragmentação, de que muitas vezes o conservadorismo não aparece porque tem uma fragmentação que o seu vizinho não te reconhece, não sabe quem é você. Então, você tem também ambiguidades e dubiedades nisso. Agora, com certeza, o movimento feminista ainda tem mais limitações de estar organizado nas pequenas cidades, mas não é a regra. No Brasil, nós já temos muitas mais cidades pequenas com organização de mulheres do que nós podemos imaginar. E aí, de novo, vamos levantar. Primeiro, nós temos um forte e vigoroso movimento de trabalhadoras rurais. E esse movimento de mulheres trabalhadoras rurais tem impacto nas pequenas cidades, porque muitas vezes, inclusive, elas têm relação com a pequena cidade, tem alguém da família que mora na cidade pequena e o resto trabalha no sítio. Então, de aí, nós estamos organizando a Marcha das Margaridas, que é a quinta edição da Marcha das Margaridas, que a gente vai organizar 70 mil mulheres e isso tem um impacto nas cidades. e nós, por exemplo, da Marcha Mulher das Mulheres também, a gente tem experiências de vários estados que a gente conseguiu enraizar a marcha não só no campo, mas também nas pequenas cidades. E o diferencial positivo também é que, às vezes, um pequeno grupo feminista numa cidade pequena tem muito mais impacto do que muitos grupos numa cidade grande. um exemplo, por exemplo, os meios de comunicação. Às vezes, uma pequena organização de mulheres numa cidade pequena tem impacto nos meios de comunicação. Ela é convidada para programas de rádio. Então, também, a sua capacidade de influenciar é diferente. Então, essas análises, sempre a gente tem que olhar os vários aspectos envolvidos. Às vezes, muda uma cidade mesmo. muda uma cidade mesmo. A gente tem experiências muito interessantes nesse aspecto. E é claro que nós temos que melhorar a nossa capacidade de divulgação e de socialização ou de intercâmbio dessas experiências. Inclusive, sobre essa história das cidades pequenas, não que seja uma cidade pequena, mas eu gosto muito de usar esse exemplo que é Mossoró. Nós recebemos aqui já o Tudo Certo Agora, assistindo a TV FPA, que está entrevistando a companheira Nalu Faria, grande liderança feminista, é o Átalo Silva. Também está perguntando, enfim, falou sobre a pauta que vai fazer, fala sobre a questão da conjuntura e está perguntando a responsabilidade da Marcha Mundial de Mulheres e tal. Mas aí é mais um olá para você. Mas em Mossoró, por exemplo, as mulheres ali fizeram uma revolução na cidade, no interior do Rio Grande do Norte, aquele negócio, enfim, uma das primeiras atividades feministas que eu fui acompanhar. Foi lá em Mossoró. Foi lá em Mossoró e eu falei, putz, o que vai acontecer no interior do Rio Grande do Norte? Estava chegando e tinha, tipo, 300 mulheres dos bairros populares e tal. A gente saiu numa caminhada no meio da cidade. Enfim, era uma atividade dos 16 dias de ativismo. Eu fui na época que trabalhava na Secretaria de Política para as Mulheres porque, impressionadíssima, a cidade gira, não que gira em torno delas, mas assim, quando elas estão em atividades ou quando os vários coletivos de mulheres vão à rua, a cidade... Na verdade, elas articulam todas as cidades ali em volta de Mossoró. Exatamente. É uma puta rede. Quase 40 pequenas cidades que... das políticas sociais, Nalu, vamos entrar um pouco nessa história das políticas de cuidados com as mulheres do ponto de vista da segurança. Tem uma pergunta do Carlos Alberto de Porto Alegre aqui que ele fala a Casa da Mulher Brasileira ainda é pouco conhecida e pouco se sabe sobre o projeto. Essa política pública é positiva ou ela é uma medida de baixo impacto pois se concentrará apenas nas capitais? E aí a Fabiana Munhoz de Recife pergunta qual tem sido o papel das delegacias especiais da mulher que foram iniciadas em São Paulo e hoje são espalhadas pelo Brasil? Elas funcionam? Como fazer funcionar melhor? Já emendando nessas questões aqui eu queria que a gente falasse um pouco sobre a nova lei que foi aprovada em função do nosso 8 de março mas que é um debate que a gente já vem fazendo há muito tempo no movimento de mulheres que é a lei do feminicídio que foi aprovada agora na segunda-feira sancionada pela presidenta Dilma e enfim depois de termos aprovado a lei Maria da Penha então essa política de essas ações de políticas públicas que visam proteger a mulher mas também garantir nosso direito de ir e vir se a gente pode grosseiramente falando qual é o balanço delas hoje no país? A gente conseguiu fazer avançar isso? Melhorou a vida das mulheres? E a casa da mulher brasileira como é? Já temos uma opinião um movimento sobre? A lei Maria da Penha foi sancionada em 2006 nós temos nove anos nós temos um país com quantos municípios nós temos? 5 mil e quebrados muitos municípios e claro a lei Maria da Penha o governo federal no caso propôs um pacto de combate à violência que busca articular os três poderes né? Nível federal estadual e municipal se a gente considerar tudo isso e as dificuldades que a gente tem de implementação da lei no conjunto dos municípios nós já temos alguns indicadores de avanços em relação à efetividade da lei em que mesmo há alguns anos atrás mostrava que as mulheres estavam demorando menos tempo para denunciar a violência né? Agora há pouco saiu uma um estudo do IBGE falando que diminuiu em 10% os assassinatos de mulheres em questões de gênero né? Então acho que a gente tem já elementos para dizer que tem avanços agora de uma forma extremamente desigual e que ainda tem muito para dar o primeiro passo nesse sentido a Casa da Mulher Brasileira ela vem eu entendo ela como ela vem dar um reforço a esse conjunto dos serviços que tem sido instituídos na verdade ela é um pouco conhecida porque nós estamos começando foi inaugurada a primeira casa agora em janeiro né? Ela é em Campo Grande e as outras casas estão em construção em várias capitais mas também eu acho que o inovador da casa é justamente ela ofertar um conjunto de serviços buscados a atenção integral e isso vai construindo e sendo referências para o modelo de atendimento né? Claro que a gente sabe que não se esgota numa casa por capital mas a construção dessas referências vai contribuindo para eu me lembro quando começou a ter as primeiras leis nos municípios de vereadores e vereadoras mais progressistas né? Em relação às mulheres um município aprovava uma lei os outros se inspiravam naquela lei para fazer também então acho que tem tem esse modelo e também a constituição mesmo de habilidades de conhecimento de práticas em relação a isso a mesma coisa em relação às delegacias as delegacias ainda são muito poucas frente ao que é que é necessidade tem delegacias que funcionam bem tem delegacias que não funcionam bem tem esforço de formação dos profissionais agora também os dados mostram que lugares onde tem delegacia das mulheres você tem dados de denúncia você tem até diminuição de alguns casos de violência em relação a onde não tem então isso mostra para a gente que mesmo dentro desse quadro heterogêneo desse quadro de muitas fragilidades a gente tem avança e a lei feminicípio ela foi uma das foi um novo projeto de lei encaminhado pelo executivo e ela foi uma das propostas que saiu da CPI da violência e ela também tem esse objetivo primeiro de visibilizar o que é o feminicídio hoje nos dados que a gente tem em torno de quase 5 mil assassinatos de mulheres por maridos ex-maridos namorados noivos ex-namorados ex-noidos assim por diante muito provavelmente tem ainda subnotificação que às vezes não aparece ou não fica conhecida mas ainda há uma grande impunidade nesse tipo de crime é uma grande impunidade que às vezes até já tem um julgamento mas não significa que ele fique preso que tem que cumprir a pena então acho que a lei ajuda primeiro a tipificar mesmo esse tipo de crime e também eu entendo que já existe tanto a lei Maria da Penha e espero que com a lei do feminicídio isso se amplie medidas que vão contribuindo para prevenir a morte porque nós não queremos só punir os homens que matam nós queremos sobretudo preservar a vida das mulheres evitar então essas medidas como as medidas protetivas que o agressor não pode chegar perto das mulheres que tem que fazer sem quantos metros longe porque a gente sabe que a violência ela não começa nem com esbancamento nem com assassinato é uma construção que vai se aprofundando eu acho que uma das questões também é a gente ir criando medidas de prevenção e de impedir que as mulheres sejam assassinadas mas ao mesmo tempo em havendo assassinado você tem capacidade realmente de punir de criar uma coibição mesmo do crime me tire uma dúvida sobre essa questão da lei do feminicídio ainda você acha que isso ajuda a tipificação do crime estou falando da pura ignorância mesmo estou querendo a informação a tipificação do crime quando caracteriza a condição de vítima da mulher e os tipos de violência que são construídos estou falando isso porque você entrou numa seara que eu acho que é importante quando foi sancionada a lei uma parte importante e bacana do setor jurídico enfim advogados super progressistas que tem um debate sobre a questão que eu concordo inclusive da não penalização enfim meio que rechaçaram a lei tiveram uma leitura de não só para prender mais gente como foi a primeira leitura feita acerca da lei Maria da Penha mas acho importante a gente consegue tirar a lei do feminicídio ela também na minha opinião a grosso modo vendo aqui você me corrija se eu estiver errada ela dá um salto também na leitura dos tipos de violência cometido contra as mulheres e sai do âmbito exclusivo da casa né do universo doméstico que muitas só para terminar a pergunta muitas vezes nós assistimos em as ações relativas à lei Maria da Penha ou quando uma mulher reivindica a lei Maria da Penha por uma violência cometida não necessariamente no ambiente doméstico ser tratada no judiciário como uma coisa assim olha não se enquadra que você não foi agredida dentro de casa logo não existe agressão contra a mulher logo não tem uma discriminação de gênero né então a lei do feminicídio ajuda a gente qualificar isso ajuda a avançar nesse debate de sair da violência não ser só uma coisa exclusiva do universo doméstico então o conceito de feminicídio inclusive ele começou a ser usado no movimento de mulheres a partir do fato dos assassinatos das mulheres no México em particular na fronteira dos Estados Unidos e mesmo na América Central e que tinha a ver com o desaparecimento de jovens que depois apareciam assassinadas e toda uma questão e assassinatos que nunca são esclarecidos nunca começou inclusive com o movimento de familiares de mãe em busca de suas filhas e começou a se tipificar que esse tipo de crime ocorria contra as mulheres tinha sempre muitas vezes vinculado a questão de conotação sexual e depois em outros países da América Latina sempre houve esse debate mais geral do assassinato das mulheres por serem mulheres em razão do gênero né então eu acho que essa questão da tipificação ajuda inclusive no sentido das próprias mulheres terem cada vez mais consciência dos riscos que correm a gente tem situações que as mulheres apanham sistematicamente dos maridos e muitas vezes elas falam assim não, mas eu eu não largo dele porque o jeito de eu manter é como se assim entra numa lógica de que é como se fosse a forma de manter eles sob controle que se elas se separarem podem matá-las né então eu acho que todo esse debate também nos ajuda a cada vez mais se amplia a consciência das mulheres sobre o que é a violência como ela se constitui e do como quanto mais cedo as mulheres rompem uma relação de violência eu me lembro de uma feminista da Costa Rica que dizia assim o dia que um namorado um marido seu pela primeira vez te falar não use tal batom não use tal blusa não use tal saia vaza corra e aí conversa né então acho que isso que a gente a roupa não está adequada para este local é você falou alto demais você riu demais né então é um pouco isso né você é muito sorridente né se for diante então eu acho que também tem esse esse elemento né com certeza bom para o último bloco nosso aqui uma pena porque está super rendendo tem algumas questões que tem a ver com representação representatividade imagem da mulher construída e eu quero entrar nessa história da nossa experiência ímpar de panelaço do domingo aí para a gente entender um pouco o que que a Cedi Acha foi panela ninguém bateu por que que o povo não bateu bola né sei lá bater panela é porque remete às argentinas mas enfim vamos chegar lá e as brasileiras também exatamente o Tiago Neto faz uma pergunta aqui que eu acho que ela é boa para a gente começar esse debate aí apesar de termos tido três mulheres pleiteando a presidência da república e no congresso nacional temos marcada no congresso nacional temos marcadamente uma sub-representação da mulher e em geral e em particular da mulher negra as indígenas as do campo popular as das classes trabalhadoras ou seja invisibilizadas qual é o papel do movimento feminista contemporâneo e de esquerda em relação ao avanço do reacionarismo na modalidade patriarcal sexista misógina machista nossa tanto termo todos esses termos depois se você não conhece visita o site da SOF que tem um glossário bastante interessante lá que nos ajuda a formar com maior visibilidade por exemplo de Jair Bolsonaro e assemelhados e aí segue a Cecília Dias também do Rio de Janeiro pergunta no novo congresso nacional é mais conservador como será o andamento das pautas progressistas nesse contexto e aí trazendo um pouco sobre o que eu acho que tem tudo a ver se eu estiver errada vocês me corrijam na fala mas acho que tem tudo a ver a Pamela aqui de São Paulo pergunta qual que é o papel das telenovelas na forma que as mulheres são vistas no Brasil como a mídia nos apresenta como sujeito isso influencia no cotidiano e por fim a Tica Moreno nossa querida que fez a pergunta mais legal beijo para ela inclusive podia estar nessa bancada hoje com a gente aqui que fala sobre queria que a Nelo falasse um pouco sobre o que ela tem visto das investidas do par triarcado no dia de hoje se são novas formas de controle se é mais do mesmo com uma nova roupagem se a expansão da mercantilização reforça ou não o machismo e aí enfim diante de tudo isso como é que a gente enxerga a ideia de ter uma mulher presidenta da república que enfim comprou N debates debates aí e na condição de mulher inúmeras vezes foi mais pressionada foi cobrada de outra forma e a gente assistiu no domingo uma questão uma ação patética para fazer o debate sobre a questão da conjuntura política ou sobre enfim todo mundo tem o direito de fazer manifestação ok estamos certos disso mas para expressar as suas divergências da sua pauta política construíram uma forma de depreciação moral da Dilma não tinha não tinha ah o problema são os meus impostos não a Dilma é uma vaca essa era a máxima das paneladas na janela felizmente onde eu moro não teve panelaço nenhum eu não sei dizer exatamente como foi só vi os vídeos na internet porque lá no nordeste não teve panela certa batendo mas como tu estava aqui em São Paulo e nesse mesmo domingo que teve esse panelaço nós tivemos uma das maiores manifestações pelo 8 de março dos últimos anos no Brasil enfim que a imprensa nem sequer citou né tipo assim tinham mais de 5 mil mulheres na rua Ana Paulista no domingo e isso não era um fato político mas alguns bairros nobres batendo panela era um grande fato político então enfim essa imagem da mulher essa representação no campo da política né como é que o movimento feminista como é que nós vamos nos organizar já pedindo a linha aí para a pauta do ano é eu acho que para começar da pergunta da Tiki da pergunta do companheiro que falou do racionalismo a gente tem muita muita convicção de que a sociedade que a gente vive implica vários contentes de opressão né implica a questão de classe do capitalismo com a questão de raça com a questão patriarcal e da sexualidade né então a gente não tem como chegar a vitórias concretas e definitivas a gente não consegue desmantelar esse modelo como um todo e ao mesmo tempo a gente vê como que a gente não tem uma história linear que conseguimos este avanço porque você tem uma reação sem como na luta de classes a gente vê claramente como que a direita reage e tenta impedir as nossas vitórias como classe na questão do feminismo também né e a gente tem vivido nos últimos anos uma ofensiva patriarcal muito grande né eu acho que esse aspecto assim dos termos misóginos que tem sido usado hoje na sociedade desde a forma como as pessoas chamam presidente mas ao fato de continuar vinculando as mulheres entre piriguetes e não piriguetes continua nos classificando entre as as virtuosas e as profanas santas e pecadoras né agora só que não tão mais santa porque já não dá pra ser tão santa né aquela e as novelas tem muito esse papel né é um pouco a gente tem escutado muito uma uma máxima assim que entre quatro paredes é mesmo uma relação de casamento a mulher tem que ser puta inclusive a puta do seu marido coisas desse tipo mas que mostram justamente a tentativa de desqualificar um discurso libertário de criar toda uma miscelânea aí que as pessoas tem uma dificuldade de se posicionar a outra questão dentro disso posso estar enganada mas eu acho que hoje a emergência de um pensamento crítico global ao modelo e a mercantilização é muito grande quase que os setores do movimento feminista continuam resistindo com uma pauta chamada libertária ou setores de alguns movimentos mas mesmo dentro do feminismo o que a gente tem dito que a emergência de um feminismo mais radical mais crítico também tem uma resposta de um feminismo que diz ser feminista é ser o que quiser fazer o que quiser sem discutir por que a gente quer determinada das questões e a questão é assim por que se dá a construção do desejo de consumo as pessoas podem dizer não, eu quero consumir o que me dá vontade porque eu gosto de consumir mas por que eu gosto de consumir por que eu tenho que consumir mais do que eu preciso e a gente pode fazer essas perguntas para todas as questões então eu acho que tem essa ofensiva nós na marcha trabalhamos com a ideia de que tem que uma ofensiva desse modelo que busca ocupar e controlar os nossos territórios o nosso corpo e o nosso trabalho então inclusive buscando retroceder os avanços que a gente teve aí eu estou falando de forma global acho que alguns países tentam inclusive e o Brasil está nesse que tenta garantir algumas vitórias mas a gente vê o que é ofensiva maior do capital e do modelo para destruir os nossos avanços não só aqui como na Venezuela com todos os lugares que a gente está nessa busca de mais avanço então acho que a gente tem essa situação bem complexa e aqui no Brasil isso é muito visível primeiro no caso da presidenta Dilma nós já vimos desde o início assim como a gente já viu quando outras mulheres estiveram em cargos executivos que o tipo de julgamento e crítica não é o mesmo que quando é um homem e principalmente a partir desse tema da misoginia e de utilizar termos que que desqualificam as mulheres então chamar a Dilma de vaca como diz o Sakamoto não está fazendo referência as vacas em si mas é a forma como esse termo está sendo utilizado nesta situação como a desqualificação de gênero porque se a gente olhar que elas são os homens não seria assim se alguém fosse chamado de touro como diz o Sakamoto o sentido seria outro então eu acho que e tem uma questão que é dessa impunidade das pessoas saberem que as pessoas vão rir vão achar natural que tenha isso que na questão do panelaço talvez eu acho que as pessoas usaram por esse símbolo de que a panela tem no nosso país o símbolo de uma de uma de uma manifestação né mas eu acho também que é porque eu fazia barulho né assim mais rápido né então acho que tem as duas coisas né mas eu acho que o panelaço a gente tem que pensar que ele também foi promovido ele não foi uma ação espontânea a gente viu depois o dia inteiro tinha um incentivo a ter o panelaço ou a se manifestar no momento do pronunciamento da presidenta né então a gente também tem que perceber isso que não é só uma insatisfação popular espontânea é algo que está sendo orquestrado que está sendo organizado que tem agentes que estão fazendo isso né e claro que tem um sentido extenso do que nós estamos discutindo tem um sentido de uma manifestação tem um debate mesmo o debate da democracia que às vezes eu sempre tá todo mundo tem o direito democrático de se manifestar mas eu posso qualificar o que significa cada manifestação uma manifestação que é em função de manter uma elite privilégio eu como eu posso ter uma visão crítica a esse tipo de manifestação exatamente e que em relação a manifestação que é no sentido de avançar o direito dos oprimidos é o velho debate eu não posso tratar opressor e oprimido como igual eu não posso tratar quem tem privilégios econômicos com pessoas que são injustiçadas economicamente são valores diferentes por mais porque o tal jogo democrático uma sociedade liberal ele não é o jogo completo ele não é o jogo que nós queremos julgar nós queremos constituir outros mecanismos realmente construção de igualdade de respeito a soberania popular nesse sentido eu acho que no debate que nós estamos na conjuntura acho que tem algo que a gente já vinha trazendo que está aí de alguma forma ou outra na pauta nas discussões em relação ao congresso a gente já arrancou vitórias de congressos conservadores no passado então não significa que a gente não pode arrancar nenhuma vitória de um congresso conservador se a gente tiver um forte processo de mobilização se o conjunto da sociedade ou pelo menos a maioria da sociedade vem em prol mas a verdade é que nós sabemos que esse modelo de congresso ele está esgotado e por isso que nós estamos lutando por uma reforma política que não é a reforma política do atual presidente da câmara é uma reforma política que faça avançar a representação das mulheres dos negros dos jovens dos trabalhadores e das trabalhadoras não só faça avançar a representação mas constitua um mecanismo de democracia direta de participação popular e que garanta então contra o financiamento privado de campanha se eu fosse dizer que mandato eu quero que possa ser revogado e assim por diante que tenha limite no processo de reeleição tem várias questões que faz parte do nosso projeto inicial claro que nós estamos debatendo com o conjunto claro que a gente falar da paridade entre homens e mulheres é uma das medidas e assim por diante então eu acho que tem um elemento que é o que nós temos que avançar nessa pauta aí das reformas agora nós sabemos também que nós estamos na luta por uma reforma e por uma democratização da comunicação então tem um conjunto de lutas de lutas que nós temos que avançar mas concretamente o que está colocado para nós no dia 13 que nós vamos para a rua com os trabalhadores e as trabalhadoras é a defesa de uma visão de democracia que não implique golpismo e que realmente garanta a soberania popular então eu acho que é com essa agenda que nós estamos indo para a rua e o 8 de março que a gente viu mesmo sendo um domingo com milhares de pessoas na rua nós estávamos lá com essas pautas nós estávamos lá com elementos críticos e aos limites das políticas que nós temos atualmente no nosso governo mas também dizendo que os limites dessa política não tem que significar o golpismo da direita que na verdade eu acho que o caminho é o que nós sempre dizemos nós temos que avançar e aprofundar as mudanças que garantam realmente que a vontade popular seja exercida e que a vida das mulheres siga melhorando e que a vida das mulheres sigam mudando só retomando você não falou muito sobre o papel das telenovelas que eu acredito que é um pouco mais amplo mas é assim também que não é um movimento só nacional que é um movimento mundial de padronização eu queria que você falasse um pouco sobre isso também na verdade o debate tanto das telenovelas como de outros elementos da comunicação é bastante complexo primeiro assim eu acho que a gente nunca enquanto as redes de comunicação forem dominados por oligopólios por uma visão elitista ele não vai nos representar por exemplo as vezes a gente tem um debate não essa mídia não me representa ela não vai me representar então como é que a gente constitui os nossos próprios processos de comunicação no caso das telenovelas no Brasil ela ele é um ele é um instrumento de entretenimento e ao mesmo tempo na minha opinião eu não vejo muitas novelas não conheço muitas mas assim ela 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 retrata questões bem ambíguas também nessa complexidade do Brasil que as vezes ela coloca debates temas em debate ou ela expressa como a sociedade vê e as vezes as vezes não a maioria das vezes ela reforça determinados estereótipos assim como a música né por exemplo o fato de ter uma música extremamente machista no Brasil hoje em determinados tipos de música eu sempre as pessoas sempre perguntam esse tipo de música aumenta a violência a mesma coisa as novelas se a novela aumenta a violência aumenta a discriminação das mulheres a pergunta que eu faço é por que as pessoas gostam dessa música por que as pessoas gostam dessa novela por que as pessoas não tem uma visão crítica quando essa novela apresenta determinadas questões e o debate que coloca para nós é como é que a gente faz o embate ideológico não é pelas novelas da Globo que a gente vai fazer o embate ideológico não dá para esperar isso não é pela novela da Globo agora por exemplo eu acho que se a gente conseguisse ter políticas públicas que que promovesse outras formas de expressão e outras narrativas seja do teatro seja mesmo sei lá de telenovelas a questão é como é que você também promove outras narrativas outras abordagens e mais do que a abordagem a narrativa também o debate por que uma questão também que eu acho que é bastante complexo é a gente não ter espaço de debate a gente não tem espaço onde as pessoas possam refletir sobre essas questões então se a gente conseguir proliferar um número de de produção uma infinidade de formas de produção cultural de debates sobre essa questão da moral dos valores do comportamento então vamos dar o exemplo do amor o que que são as referências de amor para as nossas crianças para o caso das meninas continua sendo o amor romântico das princesas então o que que o fato de as meninas serem formadas por essa visão de amor romântico lhes ajuda na vida adulta de como elas se relacionam e de que tipo de amor elas pensam que vai ser possível elas viverem então eu costumo dizer que essa talvez é uma das pendências do nosso debate feminista a gente ainda não conseguiu alterar as representações na sociedade ainda o que continua sendo as representações o núcleo das representações ainda é do masculino e do feminino de uma forma binária e essa ideia do masculino viril do feminino frágil frágil essas são as representações que continuam formando as conscientes e quando ela aparece na novela ela já vem desde uma constituição de uma subjetividade feminina masculina que não reage contra isso que aparece na novela não reage porque já está dado que assim se você olhar as tramas amorosas das novelas elas mantêm o amor idealizado é o amor idealizado a submissão da mulher a mulher abrindo mão das coisas enfim bom chegamos a 656 IPs bombou infelizmente chegamos no final eu queria agradecer a Ana Lu ficou faltando um monte de coisa aqui já está me perguntando e aí você não vai falar do aborto então a gente tem mais 150 temas aqui infelizmente a gente não conseguiu entrar em todas as questões acho que nós vamos voltar aqui para falar sobre essa questão do aborto só sobre ele porque legal que no 8 de março a gente falou muito do aborto que ótimo essa foi uma pauta corrente não é uma pauta presente todo dia então e certamente é uma das batalhas conservadoras que nós vamos ter que seguir enfrentando aí que esse congresso vai pautar queria dizer para vocês que estão assistindo que várias dessas informações balanços e tal estão sendo publicados ao longo da semana pelos boletins de política social aqui da fundação que a companheira Ana Luísa Matos está produzindo então a gente já teve um sobre a questão do aborto a gente já teve um sobre as políticas sociais hoje entra no ar daqui a pouco um sobre a mortalidade e maternidade os novos desafios no Brasil e a gente deve seguir a semana aí no entorno dos nossos temas então visite o nosso site e participe e enfim agradecendo a vocês agradecendo a vocês que ficaram assistindo até agora mais perguntas se alguém tiver algumas questões podem mandar para a gente a gente encaminha tanto para a Ana quanto para a Nalu enfim é isso obrigada a todos e a todas até a próxima TVFPA Tchau 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 Tchau